Pouco me importa que saiba que estou chorando Porque no mundo eu amo somente você Por sua culpa que sofro horrivelmente Eu te amo loucamente És culpada do meu padecer Toda hora e a todo minuto Sem querer eu murmuro seu nome Não posso conter esta dor Que aos poucos me consome Ah, se você soubesse Como é triste chorar Arrependida voltava Pra nunca mais me deixar Como é triste a minha vida Neste mundo sem ninguém Eu não desejo a você Os sofrimentos que eu tenho Faz pouco do meu amor E diz que não sou sincero Peço a Deus que te dê um alguém Que te ama o quanto eu te quero Deixe que eu choro sozinho O sofrimento é só meu Guardarei com muito carinho Falsas juras dos carinhos seus Mas fique sabendo Meu amor a ninguém eu confio Em toda parte que eu olho Seu lugar está sempre vazio Um dia eu pensei em ser feliz E arranjei um grande amor só para mim Jamais pensei que seria iludido E brevemente este amor teria fim Meu coração que não usa falsidade Hoje é morada da maldita traição Meu grande amor partiu pra não voltar mais Só a saudade me deixou por compaixão Foi você quem mudou o nosso amor Eu bem sei hoje vive a falar Que vai arranjar meu carinho Somente pra poder me magoar Vivo triste Lamentando meu viver O que me deste é amargura e desgosto Te peço querida por favor Não quero ver você nos braços de outro Foi você quem mudou o nosso amor Eu bem sei hoje vive a falar Eu bem sei hoje vive a falar Vivo triste Vivo triste Vivo triste Lamentando meu viver O que me deste é amargura e desgosto Te peço querida por favor Não quero ver você nos braços de outro Já procurei em toda parte do mundo O grande amor que é a luz da minha vida Não sei meu Deus por que que eu amo tanto E talvez ela já é comprometida Faz tanto tempo que ela se foi de mim E até hoje não sei aonde ela está Só sei que eu sofro e sonho sempre com ela E tenho muita esperança de um dia ela voltar Faz um pedido Com muita sinceridade Com muita sinceridade Os meus amigos que me façam um favor E a notícia em seus programas do rádio Só assim fico sabendo Porque ela não voltou Se ela soubesse como eu sofro nesta hora E a minha vida transformou-se em pesadelo Me escreveria mandando seu endereço Ou voltaria com o amor do mundo inteiro Faz tanto tempo Faz tanto tempo que ela se foi de mim E até hoje não sei aonde ela está Só sei que eu sofro e sonho sempre com ela E tenho muita esperança de um dia ela voltar Só sei que eu sofro e sonho sempre com ela E tenho muita esperança de um dia ela voltar Música 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 Querida Amanhã Amanhã eu vou embora Vou por este mundo afora Procurando te esquecer Eu sinto Minha alma invadida Sofro por você querida Como é triste o meu viver Música Mas quando eu estiver bem distante Que a lembrar do seu semblante Vai ser triste a solidão Música Eu sinto Por você meu grande amor É tão grande a minha dor Como dói meu coração Música Meu anjo Meu anjo Na distância em que vivemos Eu sei que nós dois não temos O prazer de amar Música Peço a Jesus lá nas alturas Para esta criatura Me pedir para voltar Música Se um dia Se um dia Minha linda bonequinha Me escrever uma cartinha Me pedindo pra voltar Música Eu sei Vou chorar de alegria Pois eu sonho todo dia Com a rainha Do meu lar Música Eu já sofri Mais de mil humilhações Por seu falso coração Por seu falso coração Que é feito de puro aço Nem mesmo eu sei Por que meu peito resiste E por me ver assim triste Me trata de um palhaço Música Seu coração é muito forte Música Merece meus parabéns Música Quero ver se ele resiste Quando te ver assim triste Igual eu vivo também Música Você jurou me amar por toda a vida Não pensa em ser traída Me diz que é minha rainha Música Todos os dias Maltrata meu coração Nunca teve compaixão De causar-me alegria Música Seu coração é muito forte Música Merece meus parabéns Música Quero ver se ele resiste Quando te ver assim triste Quando te ver assim triste Igual eu vivo também Música Seu coração é muito forte Música 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 Eu vivo triste porque vivo sozinho Sem carinho, sem ninguém pra me amar A minha vida é vagar por este mundo Sempre chorando e sempre a lamentar A minha vida mudou de quando conheci você Eu te amei demais, agora não consigo lhe esquecer A crueldade mora em seu coração, ajudou você me abandonar O meu destino é viver sem seu amor Eu compreendo e devo me conformar A minha vida mudou de quando conheci você Eu te amei demais, agora não consigo lhe esquecer Mesmo sozinho vou conter a minha dor Para não ver você sofrer Se um dia fingiste que me amava Mas eu jurei de amar sempre você A minha vida mudou de quando conheci você Eu te amei demais, agora não consigo lhe esquecer A minha vida mudou de quando conheci você Eu te amei demais, agora não consigo lhe esquecer Neste mundo de amargura Não posso mais suportar Na casa da ilusão O meu amor foi morar Torturada de saudade Vive mais triste que eu E não consegue esquecer O grande amor que perdeu Seu coração vive magoado A culpada é você Esqueceu nosso amor Ainda sinto o seu calor E o sabor dos beijos seus Você deve amar alguém Que não tenha coração Pra sonhar com seus carinhos E esquecer a traição Você diz que não é pecado Trair mesmo o inocente Diz que seu maior amor É o que está presente Seu coração vive magoado A culpada é você A culpada é você Esqueceu nosso amor Ainda sinto o seu calor E o sabor dos beijos seus Awww e você E você vê você A fila do seu calor Eu preparei meu coração que é pobrezinho Para dar em troca da felicidade E você apoderou do coitadinho E devolveu traição e falsidade Mesmo assim eu não quis dizer que não Porque jurei de viver só pra você Certamente me deixaste no lugar De alguém que no passado já te fez muito sofrer Seu coração gosta muito de façanha Até parece que é mesmo desiludido Ele não sabe que o amor é realidade E quem usa falsidade um dia ganha o castigo Eu não tenho mais alegria Roubaram minha esperança Perdi o amor que eu adorei Desde o tempo de criança Hoje ela passa por mim E finge não me conhecer Com o meu coração despedaçado Eu fecho os olhos para não te ver Seu coração gosta muito de façanha Até parece que é mesmo desiludido Ele não sabe que o amor é realidade E quem usa falsidade um dia ganha o castigo Quisera eu saber Onde está o meu grande amor Aqui sofrendo me deixou a esperar Meu Deus como é triste sofrer tanta amargura Eu vou morrer de loucura Se meu amor não voltar Não me canso de pedir a todos os santos Para que não deixem ninguém roubar Meu amor Eu espero a vida inteira E não desisto Pois tenho certeza Que ela não me enganou O tempo passa Fico mais desesperado E não vejo E não vejo O meu anjo adorado Eu não paro De olhar um segundo Ela passa sem eu perceber Meu amor é a menor do mundo Eu não vejo Eu não vejo Eu tenho Tanto amor para lidar E este amor é maior que o infinito Será que você vai me ajudar De um amor De um amor como você Eu necessito Eu tenho Tanto amor dentro de mim Não posso mais viver assim Não posso mais viver assim O mundo quer me esquecer Sem amor Vejo morrer minha ilusão E vive muito triste meu coração Por isso Eu preciso de você Eu quero Eu quero Eu quero encontrar alguém Que me dedique amor também E a vida vai continuar Vejo Vejo Seus lindos olhos marejando Parece estar me procurando Estou aqui para te amar Eu quero Eu quero Eu quero encontrar alguém Eu quero encontrar alguém Que me dedique amor também E a vida vai continuar E a vida vai continuar Eu quero encontrar alguém E a vida vai se occur Ou Que me dedique amor Você vive brincando com o sentimento De alguém que vive sofrendo tanto Se soubesse como é triste o sofrimento Não brincaria, derramaria seu pranto Muito obrigado por tudo que já me fez Eu não mereço os seus sinceros carinhos Isto acontece, é a sorte que não vem Se amo alguém, ela me deixa sozinho Se eu pudesse, me daria o mundo inteiro Em recompensa da migalha de amor Mas acontece, sou um pobre infeliz E o mundo quis me fazer um sofredor Só aquele garoto Que há muitos anos você viu crescer E muitas vezes no caminho da escola Brigou com você Pra ver você chorar E eu acariciar seu lindo rostinho Para os colegas passar Ninguém te olhar E ficarmos sozinhos Para te amar E sempre lhe falar Para te amar E sempre lhe falar Eu gosto de você Minha linda menina Para sempre Ei de te amar Para sempre Ei de te amar Para sempre Ei de te amar Longos anos Longos anos se passaram E de te amar Senti mais ciúme Linda flor do meu jardim Se estou sozinho Se estou sozinho Eu sinto seu perfume Pois desde a infância A te dediquei Todo meu amor Não morreu Não morreu a esperança De não ser mais criança E sentir seu calor E por te amar Eu sempre lhe chamar E por te amar Eu sempre lhe chamar Minha queridinha Minha queridinha Eu gosto de você Minha linda menina Para sempre Ei de te amar Eu gosto de você Minha linda menina Para sempre Ei de te amar Um mundo diferente Surgiu de repente Nosso amor cresceu mais Recordo muitas vezes Te esperei na pracinha Pra ocultar de seus pais Os nossos encontros Que foram tão lindo Como o azul do céu E quando eu te beijava Você me abraçava Você me abraçava E pedia um lindo véu E por te amar Eu sempre lhe falar E por te amar Eu sempre lhe falar Eu gosto de você Minha linda menina Para sempre Minha linda menina Para sempre Minha linda menina Para sempre Minha linda menina Eu sempre lhe falo 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 Minha linda menina 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 Obrigado.